Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Nós estamos no capítulo dos médiums que fala sobre médiums inspirados. E aí a gente pensa no seguinte, médium inspirado não é a mesma coisa de médium intuitivo? É e não é. Por quê? A inspiração é um tipo de intuição. Mas qual a diferença do médium inspirado? A mediunidade de inspiração é o seguinte, é um pensamento induzido na tua mente, sem claramente o Espírito manifestar a sua presença. Ou seja, é uma comunicação do Espírito para influenciar o teu pensamento. E muitas vezes ele não quer se manifestar, ele não quer mostrar que ele está ali. Então, a inspiração, ela serve para coisas corriqueiras da vida. É o teu anjo de guarda, que muitas vezes você se vê numa circunstância e pensa assim, devo ir para ali ou para lá? E de repente você dá uma parada, não, por ali. Ela é um pensamento quase que natural seu. Portanto, é muito comum que as pessoas, os médiums inspirados, não saibam da sua própria mediunidade. Porque eles têm uma capacidade de fazer uma percepção de pensamento, julgando que esse pensamento que é externo ao dele, ele acha que é dele mesmo. Então, o médium inspirado, ele tem uma, como eu falei, é uma variedade da mediunidade intuitiva, onde você tem a percepção dos pensamentos, mas não tem claramente a percepção do guia, dos Espíritos. Ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. É difícil saber se o pensamento é seu ou se é do guia ou de um Espírito obsessor. E é muito espontâneo. Como é muito espontâneo, por exemplo, você está pensando, olha, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Não, vou fazer tal coisa. Como é uma coisa muito natural, fica muito difícil de discernir, de entender que é um pensamento induzido. Portanto, é por isso que nós dizemos que esse tipo de mediunidade, é por esse tipo de mediunidade que nós podemos dizer que todas as pessoas são médiums. É por esse tipo de perceptividade que a gente pode dizer que as pessoas são médiums. Como eu falei, ela é mais para os momentos circunstanciais da vida do que para momentos complexos. Por exemplo, quando você vai fazer uma oração e que você pede uma resposta, às vezes você tem o médium intuitivo, ele vai sentir aquele arrepio, vai sentir a presença do Espírito e vai ter a concepção da resposta. O médium inspirado, ele simplesmente, naturalmente, sai aquela inspiração. Então, por exemplo, a pessoa estava dormindo e ela faz uma letra de música, acordei com a letra na cabeça. Isso é uma inspiração. Uma pessoa que ia fazer um desenho, um pintor, e ele tinha a ideia de fazer uma coisa, mas quando ele vê, saiu outra coisa. E ele não consegue perceber que tem Espíritos ali. Aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui, Kardec fala que normalmente são Espíritos familiares e Espíritos guardiões que fazem isso. O anjo de guarda, o Espírito familiar, o Espírito protetor são os Espíritos que têm a maior influência. É claro que se você estiver num processo obsessivo, um Espírito obsessor também pode induzir o seu pensamento por um processo de inspiração. É a inspiração para o mal, certo? Então, os pressentimentos, as artes, as letras de música, as poesias, são processos de mediunidade inspirada. Como um processo desse é induzido? Como ocorre a indução do processo de inspiração? Quando você evoca o seu anjo de guarda. Meu anjo guardião me deu uma luz para que eu possa decidir aqui, abrir meu pensamento, para que eu possa decidir o meu caminho. E você não tinha resposta. Aí uma bela hora, aquele estalo que dá na sua cabeça. O Espírito ali não se manifesta para se mostrar presente, mas ele se manifesta através de um pensamento que você não tinha, que não era seu, porque você não o tinha. E de repente, vem aquele estalo na cabeça. Poxa, isso já aconteceu muito comigo em cirurgia. Eu já passei por uma circunstância na minha vida em que eu estava com uma cirurgia muito difícil de se fazer e eu pensei comigo mesmo. E agora, o que eu faço? E naquele momento, por um estalo, eu consegui tentar tal coisa. Só que, para mim, naquele momento, o mais importante não era saber se tinha espírito ali. Era resolver o problema. Então, foi induzido um pensamento em mim que solucionou aquele problema. Então, isso foi um tipo de mediunidade. E depois, a gente, raciocinando, a gente pensa assim, caraca, como é que eu pensei nesse tipo de coisa? Não estava nem na minha cabeça e num estalo aconteceu. Isso é a mediunidade inspirada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Como é que ocorre isso? É a comunicação do pensamento do Espírito na cabeça do médium, sem ele se mostrar. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou dizer o seguinte. Eu vou fazer uma leitura pequena. A inspiração não se destina apenas às grandes revelações? Aí, a espiritualidade vai responder. Não. Ela se relaciona, quase sempre, com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, quer ir para um lugar e uma voz secreta te diz que não, porque corre perigo. Ou ainda, essa voz te sugere fazer uma coisa em que não estava pensando. Isso é uma inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido inspiradas em diversas ocasiões. O escritor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração poderiam se considerar médiums? Sim, pois nesses momentos tem a alma mais livre e como separada da matéria que então recobra, em parte, as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos espíritos que a inspiram. Então, quer dizer, é uma mediunidade que também, que nós temos o tempo inteiro, só que os espíritos não se manifestam claramente. Eles estão agindo ali na surdina. O que é importante e o que sempre a nossa vovozinha dizia, orai e vigiai. Por quê? Porque, muitas vezes, as inspirações podem vir dos espíritos familiares que nos querem bem. Mas, muitas vezes, elas também podem nos induzir ao mau pensamento, à raiva, ao sentimento negativo. E isso pode fazer com que a gente entre num processo obsessivo, começando com uma inspiração e chegando até um processo de subjugação. Então, é muito importante que a gente tenha esse orai e vigiai sempre na nossa vida. Que a gente possa terminar esse capítulo de hoje de médiuns inspirados. Todos somos médiuns. Muito axé, meus irmãos.